Cidadão Iria Bobonaro apresenta queixa a Lima com a Direitos Humanos no Má Administração da Provedoria Direitos Humanos no Justiça, PDHZ, Delegação Territorial Bobonaro. Diretor Provedoria Direitos Humanos no Justiça, PDHZ, Delegação Territorial Bobonaro, Domingos Pinto Tavares, confirma queixa a Lima é composto, rússia e violação de direitos humanos no Boa Gobernação. Dia 1 de abril, 30 de julho, PDHZ, Delegação Territorial Maliana, Simona Quesar Lima. Quesar Lima é composto de violação de direitos humanos no Tolo ou violação de governação de acrua. O Quesar Lima é o município, também Delegação Territorial Maliana, composto do município no Tolo, no Zambobonaro, no Boa Lima, no Ermera. Quesar Lima, PDHJ, Delegação Territorial Bobonaro, identificamos mal administração e a hospita referral maliana. É o momento, o período, o Fulanzúlio, Nelaran, Rascimos, Ita, a PDHZ, a Delegação Territorial Maliana, a fiscalização urgente para a Casa Rua, Ita, a Direção Nacional de Fiscalização e a Dili, nós, a Rucali, a Senhora Provedor, o processo de continuação, Ita, a Seluc, a Guardão e o processo Nelaran. A Zuruaneve identifica e o Hospital Referral Maliana, Ita, submeta a Nova Provedoria de Direitos Humanos na Justiça Nacional, Ita, a Seluc, a processo de identificação. José Frontera Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTN.